O autor Jorge Luiz Couto é natural de São Paulo, mas vive em Volta Redonda. Ele que é professor e um apaixonado por história, trabalhou no livro por dois anos. A narrativa conta os fatos ocorridos em Embé de Minas, então distrito de Caratinga, no período da Revolução de 1930. Os fatos que marcaram a história ficaram conhecidos como Chacina do Embé. É uma pergunta que todos fazem, é por que eu fui falar sobre Caratinga, né? Eu sendo de tão longe, a verdade é que eu queria contar os fatos acontecidos em Embé, no Embé, por ocasião da Revolução de 1930, que retundou no assassinato do Joaquim Cândido e tudo mais. E eu não poderia somente escrever isso, eu tinha que mostrar uma conjuntura política de Caratinga, eu tinha que mostrar o cenário político da época, para poder explicar por que aconteceu tudo aquilo. Então, eu acabei escrevendo uma história de jagunços e coronéis, né? Esse título até veio quando o livro já estava bem dizer pronto, né? Porque Caratinga já é, é e era ainda, né? Uma cidade muito importante, os limites de Caratinga ia até Valadares, né? E iniciava lá para trás, então era um município muito grande e muito visado politicamente, porque tinha muitos eleitores, né? Tinha muitos eleitores, tinha muitos coronéis, tinha fazendeiros poderosos aqui. E onde tem fazendeiros poderosos, onde tem muitos coronéis, tem muitos jagunços também, né? Então, o conteúdo do meu livro vai por aí, eu falo das pessoas importantes, inclusive do morador dessa casa, a Agenoro de Gero Alves, tem um capítulo inteiro falando sobre a trajetória política dele, né? E das outras pessoas também. No final, é o que eu fecho explicando a Chacina do Imbé. O professor Hélio Amaral prestigiou o evento e cumprimentou o autor pela obra, que conta um fato histórico tão importante acontecido em nossa região. O assunto do livro me interessa muito e para começar eu até desejo parabenizar o autor, que teve a coragem de escrever e publicar um livro sobre esse assunto. A Revolução de 30, ela teve esse problema sério em Imbé, Santana do Imbé, é porque o capitão Joaquim Cândido, ele era um líder da região e ele era um líder progressista. Eu quero parabenizar o autor, quero parabenizar os que promovem essa casa de cultura aqui, Casarão das Artes, que sempre está tendo lançamento de... Eu mesmo já lancei livros aqui, quero parabenizar todos a eles, o Cláudio Leitão, quero parabenizar o professor Américo Galvão, o Vinícius, que está sempre aqui promovendo atos e dizer para todos, para prestigiar, comprar o livro, porque é um livro muito bom. Parabéns então. O livro se encontra à venda pelo site da editora. Olha, o livro é R$ 35, ele pode ser comprado no site da editora Raicai, é www.raicai.com.br.